Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem gente, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre esse vírus aí, o Corona, né? Que tá todo mundo preocupado gente com esse vírus, né? Que a gente sabe que é uma gripe e é assim que muitas vezes o sistema trabalha para tirar nossa atenção de muitas coisas que estão acontecendo, né? O povo tá esgotando seus dinheiros de máscara nas farmácias de 30 a 40 reais, né? Álcool gel, não tem mais nas prateleiras, mas estão esquecendo gente de tirar água parada de suas casas Porque esse ano de 2020 já são mais de mil casos de dengue aqui no Brasil, de pessoas que já morreram com a dengue pessoal E nós só estamos focados agora no coronavírus e esquecendo de tirar aquela aguinha, gente, da planta, do caquinho de planta Porque quem mais a dengue mata é a população pobre, por quê? Vai dizer que não tem gente rico que morreu de dengue, já morreu Mas se você for fazer uma pesquisa, é mais pobre gente, é mais pobre que tá morrendo com a dengue Por quê? Porque rico não tem caquinho de planta dentro de sua casa com água que esquece, né? Muitas das vezes o rico não tem aquela latinha que fica lá no quintal, garrafa pet jogada, porque muitos deles nem refrigerante toma E jogada ali, criando água parada, qual é o rico que tem seus pneus de carro no quintal lá cheio de larvas, gente? Então vamos focar em uma coisa, mas não esquecer da outra, pessoal Então o que tá acontecendo é isso, estão esquecendo da dengue Vocês se lembram, há trinta e tantos anos atrás, o programa da Xuxa, que tinha o dengue e a praga? Eu me lembro, eu era adolescente, tinham muitas amigas que as mães eram crentes, não gostavam que as filhas assistissem Porque elas diziam, sabe o quê? Que há muitos anos na frente, essa dengue ia matar Eu me lembro que a mãe de uma amiga minha, dona Marisa, ela dizia Você tá vendo isso aí, Kátia? Vocês gostam, acham bonitinho, né? Esse boneco aí, ó Por isso que eu digo, foi uma profecia, que se a pessoa muitas vezes tomasse conta naquela hora, talvez não se cumprisse Na verdade, não se cumprisse aquilo que foi dito Mas o povo achou lindo, achou bonito um boneco lá, ó E ninguém sabia que quase quarenta anos depois ia matar milhões de pessoas com essa doença E a praga, que era pequenininha, que no começo é pequenininho, depois vai se lastrando Era a praga, entendeu? E eu me lembro que ela dizia, isso aí vai ser uma praga, esse mosquito vai matar muitas pessoas E era aquela coisa, e a gente acha que é porque o crente não quer que assista a certas coisas A mesma coisa é o que tá acontecendo hoje Muitas coisas que a gente achar bonito, daqui a cinquenta anos vai fazer tragédia, né? Se daqui pra lá o senhor não voltar, vai fazer tragédia, coisas horríveis, gente Então vamos pegar visão nas coisas, né? Quem disse que aquele mosquito ia fazer tanta tragédia, tantas mortes Então antes de eu e você ficar preocupada em dar trinta reais e quarenta Que as máscaras mais cara pra botar aqui, pra sair por causa de coronavírus Eu vou pegar o meu caquinho que muitas vezes tá ali cheio de água E tirar dentro de casa Então essa é a dica que eu deixo aqui pra vocês, né? Não vamos fazer só uma coisa e omitir as outras não, gente Vamos fazer tudo E todo mundo sabe que pra gente não pegar bactéria nem nada Tem que lavar a mão com água e sabão, gente Viu? Tem que lavar, não tem coisa melhor do que você lavar a mão com água e sabão pra matar bactéria Se fosse assim, os médicos na hora de fazer cirurgia Eles passavam álcool gel, eles faziam o que? Lava a mão bastante com água e sabão Mantém as unhas limpas, cortadas E botam a luva e vai lá fazer suas cirurgias Não é álcool gel que passa, não O sistema não é besta, não Quem tá sendo besta é eu e você Tchau, gente Fica com Deus Fica na paz Fica com Deus A CIDADE NO BRASIL